Vou conversar agora ao vivo com o superintendente do PROCON Goiás, Alex Augusto. Bom dia, Alex. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral amanhã. Nesse caso específico da empresa Itapemirim, cancelou todos os voos. Quem havia se programado? O que deve fazer? Bom dia a todos. Nesse caso da Itapemirim especificamente, a empresa tem a obrigação de fazer a restituição do valor integral das passagens de imediato. O que ocorre é que em muitos casos ela não vem cumprindo com essa legislação e com certeza por essa irresponsabilidade dela e falha na gestão da empresa, ela será penalizada com multas que podem chegar até o valor de 11 milhões de reais. Alex, vamos supor, eu comprei a passagem há quatro meses atrás, uma promoção. E aí eu me programei para viajar agora no Natal ou no Ano Novo. A empresa cancela, ela vai devolver o meu dinheiro naquele valor que eu paguei. E aí, eu preciso comprar uma outra passagem, eu reservei um hotel na cidade de destino, por exemplo, agora a passagem está três, quatro vezes mais cara. O consumidor, ele não tem o direito de, ao invés de pedir o dinheiro de volta, ter a troca de voo, a empresa Itapemirim não seria obrigada a remanejar esse passageiro para uma outra aeronave sem custo algum para ele? Correto. O consumidor tem o direito de escolher ou a restituição do valor que foi pago de uma forma integral ou a realocação, reacomodação em outro voo da empresa ou de empresas parceiras. O que ocorre no caso específico da Itapemirim é que como ela cancelou todos os voos da própria empresa, não está sendo possível fazer essa realocação no momento. E devido a isso, aquele consumidor que tiver algum prejuízo, tanto material ou moral, deve acionar o judiciário e cobrar uma indenização da empresa. Quando o passageiro quer a restituição do dinheiro, ele pode fazer essa solicitação diretamente com a operadora de cartão? O ideal é ser feito, é expedir diretamente à empresa, uma vez que a operadora de cartão, em alguns casos, não teria como fazer essa restituição de imediato também ao consumidor. No caso dos ônibus, Alex, as orientações são as mesmas? Aquela pessoa que comprou uma passagem, a empresa não vai fazer a viagem, o que o passageiro deve fazer? Tanto no transporte viário quanto no aéreo, o básico é o mesmo. O consumidor sempre tem direito a um serviço de qualidade e pontual. Em caso de atraso, no caso do transporte viário, vamos dizer, a partir de duas, três horas, o consumidor tem o direito inicialmente a um vale alimentação ou a restituição do valor que foi pago, e bem como também o direito de ser reacomodado em outra operadora, em outra empresa de transporte. Aquele passageiro que comprou uma passagem de ônibus, por exemplo, num transporte clandestino, e aí chega no dia da viagem, o ônibus sequer aparece ou está em péssimas condições, o passageiro quer desistir da viagem. Ele tem algum direito também, mesmo sabendo que não era regular aquele tipo de transporte? Sim. Em que pese a um transporte clandestino, ele também tem o direito à restituição desses valores. O que eu ressalto é que nunca aconselhamos o consumidor a utilizar desse tipo de transporte, uma vez que as empresas regulamentadas passam por diversos processos de fiscalização, o que não ocorre nessas empresas clandestinas. Então, traz tanto risco. Ele para a vida do consumidor devido à situação do ônibus, ao tempo do motorista ali estar trabalhando. Então, sempre é o ideal procurar empresas credenciadas e oficiais. Alex, para a gente encerrar, o telefone do Procon, qual o contato daquele passageiro que tem algum problema na viagem, ele pode fazer, pode entrar em contato com vocês para denunciar? Nós deixamos o nosso contato do 151 sempre disponível ao consumidor e aquele que passar por qualquer situação similar, que denuncie também ao nosso canal Procon Web, nós estaremos apurando e penalizando as empresas com algumas multas. Vai ter alguma operação especial de fim de ano do Procon? Sim, desde o início do mês de dezembro nós já realizamos uma operação na rodoviária, onde fiscalizamos desde o cumprimento ao Estatuto do Idoso e outras normas específicas para assegurar aí ao consumidor que tem o final de ano e suas viagens de uma forma tranquila. Maravilha. Valeu, Alex. Obrigado pela sua participação com a gente aqui.